Música 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 Filho Navarro Eu vou ter a criança, mas quando eu for mãe Eu vou fazer diferente Eu vou ser a melhor mãe do mundo Mas depois vocês podem comer nada disso Mãe é tudo igual Filho é tudo igual a mim Música 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 WB Há 10 anos produzindo arte Com amor Música